Moço! Ai, meu Deus. Não se mexa. Não se mexa. Pode ter quebrado alguma coisa. Eu sei. Jamais caia no chão. Jamais caia no chão. Não é nada. Eu sempre caio de manhã. Eu levanto, tomo uma caneca de café e depois eu caio. É isso. Aos dois anos de idade, você se levanta e bum. Setenta anos depois, você cai no chão de novo. Muito bem. Em primeiro lugar, consegue levantar a cabeça? Bom, bom, bom. Ótimo. Muito bem. Pode abaixar, pode abaixar. Devagar, devagar. Vá com calma. Muito bem. Isso é muito bom. Muito bom. Agora, vamos ver o que você quebrou. Agora estamos vendo a bacia. Se você gostar, ficamos noivos. Não, não se preocupe. Todo mundo se quebra. A minha bacia parece uma xícara. Duas vezes no ano passado, sabe? Uma vez eu também fiquei morto há alguns minutos. É seis minutos. Estavam colocando uma ponta de safena em mim. Aí parou tudo. Eu tive que pegar no tranco. É que nem um Chevrolet. É seis minutos, disse o médico. Você sabe como é, não é? Como? Muito chato. Muito bem. Consegue mexer com os braços? Tente mexer. Mexer com os braços. Faz como o boxeador. Me mostra as ruas de ouro. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso é bom. Isso é bom. Um bom sinal. Boa notícia agora. Abaixa bem devagar. Muito bem. Meninos, ele está bem. Obrigado. Bom lutar contra as forças do mal. É, muito bem. Agora, experiência própria. Fica deitado aí cinco minutos e relaxe antes de levantar. O melhor para relaxar é uma piada. Willie Howard, já ouviu falar? Um gênio, um artista. Muito bem. Anos atrás, ele tinha um número excelente. Essa foi outra mentira, não foi? O quê? Que você esteve morto. Não, não. Isso é fato. O fato verdadeiro. Cara, você nem é amigo da verdade. As suas malditas mentiras me jogaram aqui no chão. Mentiras, não alterações. Eu faço certas alterações. Às vezes, a verdade não serve. Eu tiro um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até servir. A verdade? A verdade é parar na entrada de serviço do Plaza Hotel todo dia para ganhar os pãezinhos da véspera. Eu digo que é para dar os pomos. O pomo sou eu. Seis minutos mortos, é verdade. E o fato, e é o meu último fato, Hoje eu fui falar com o balconista da Parmflash. Eu disse a ele, que sou índio-americano e iróquio. Ele ouviu. Logo, logo.